Um só povo unido Uma igreja em festa, celebrando a unidade O amor vencerá e a paz reinará e o Cristo triunfará Cantemos glória, cantemos glória Ao Rei forte e santo, Senhor, cantemos glória Cantemos glória, cantemos glória Ao Rei forte e santo, Senhor, cantemos glória Ao Rei Jesus Quando o povo se abrir A palavra de Deus Todos encontrarão a verdade Nos libertará Demonstrando amor Somos todos irmãos O amor vencerá e a paz reinará e o Cristo triunfará Cantemos glória, cantemos glória Cantemos glória, cantemos glória Ao Rei forte e santo, Senhor, cantemos glória Cantemos glória, cantemos glória Ao Rei forte e santo, Senhor, cantemos glória Ao Rei Jesus É preciso sair de si mesmo Para ir ao encontro do irmão E unidos e ver o Evangelho Esperar a plena salvação Contemplar a glória eterna Todos juntos diante do Rei Novos céus e uma nova terra A promessa então se cumprirá Cantemos glória Cantemos glória, cantemos glória Cantemos glória, cantemos glória Ao Rei forte e santo, Senhor, cantemos glória Ao Rei forte e santo, Senhor, cantemos glória Damos glória ao rei Jesus